E 2019 também foi um ano de investimentos em infraestrutura. Para ajudar a destravar a economia, o governo apostou nas parcerias com a iniciativa privada. Rodovias, portos e aeroportos foram algumas das áreas concedidas. Mais da metade de tudo que é produzido no Brasil é escoado por estradas, como a BR-163, que liga as regiões norte e sul do país. Após décadas de atoleiros, o governo federal concluiu a pavimentação do trecho entre Mato Grosso e Pará. A obra, realizada pelo Exército e o DENIT, vai facilitar o transporte dos grãos colhidos em consecutivas safras recordes. Não é apenas no modal rodoviário que o governo federal pretende destravar a infraestrutura. A lista de projetos é grande e audaciosa. Pelo programa de parcerias para investimentos, o PPI, os programas alcançam também aeroportos, ferrovias, portos, geração de energia, hidrovia, mineração, óleo e gás. Iniciativas que podem gerar dois trilhões de reais. É mais desenvolvimento para o país, infraestrutura de qualidade e geração de empregos. O ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura, um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado. Demos continuidade a algumas coisas que estavam andando, conseguimos estruturar outras e deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. E os leilões são a grande aposta para melhorar a infraestrutura brasileira. Já foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos. Também passaram por concessão as BRs 364 e 365, nos estados de Goiás e Minas Gerais, e algumas áreas portuárias, como a de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Além dos leilões, o governo investiu R$ 1,4 bilhão em projetos hídricos, como o de integração do Rio São Francisco, que garante o abastecimento de água para a população do Nordeste. O cronograma está sendo atendido, a execução está boa, mais de R$ 582 milhões investidos neste ano. Só em segurança hídrica, foi mais de R$ 1,4 bilhão do governo federal. Então, essa é a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a região Nordeste e com a transposição, que vai levar a riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a região. Também investiu quase R$ 4 bilhões no programa de habitação popular. Investimento robusto, que garantiram a execução de mais de 233 mil unidades, que já continuam em construção, nós entregamos mais de 245 mil unidades este ano. Então, o programa que está rodando, está rodando com bom ritmo, e a reformulação. Reformulamos, estamos finalizando a proposta para o presidente, justamente para conseguir atender melhor as famílias que mais precisam.